Na porta de um bordel de luxo Um boné com uma foto sua Viu que não queria ver Quando virei a rua A mão gelada e a voz falhando No banco ao lado do celular Eu tentei, eu juro que tentei Mas não consegui ligar Nunca imaginei Uma mão que não fosse a minha Tirando sua roupa Outra boca que não fosse a minha Beijando sua boca Um abraço que não fosse o meu Abraçando seu corpo Aí eu fiquei louco Quando vi que você via tudo Do carro de trás Eu perdi a cabeça e saí do mundo Dos normais Quando vi que você era garota do bordel Lilás A mão gelada e a voz falhando No banco ao lado do celular Eu tentei, eu juro que tentei Mas não consegui ligar Nunca imaginei Uma mão que não fosse a minha Tirando sua roupa Outra boca que não fosse a minha Beijando sua boca Um abraço que não fosse o meu Abraçando seu corpo Aí eu fiquei louco Quando vi que você via tudo Do carro de trás Eu perdi a cabeça e saí do mundo Dos normais Quando vi que você era garota do bordel Lilás Lilás Obrigado.